Veja nesta edição, treinamento capacita profissionais da saúde para atendimento de emergência. Belém terá programação especial no Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Tarifa de táxi fica mais cara a partir deste sábado. Paraenses, assistem ao fenômeno astronômico. Projeto proporciona cursos para terceira idade em Belém. Museu Emílio Guelde realiza campanha de Natal. Praça Santuária é palco de programação musical de Natal. Agenda cultural para este final de semana e o bate-papo musical com o cantor e compositor Adilson Alcântara. Nazaré Notícias desta sexta-feira, 30 de novembro, já está no ar. Começamos a edição de hoje falando de qualificação profissional em saúde. Médicos, enfermeiros e técnicos de saúde da região metropolitana de Belém passam por treinamento para melhorar os procedimentos de emergência que devem ser aplicados a vítimas de acidentes cardiovasculares. São quatro dias do treinamento que encerra neste domingo, dia 2 de dezembro e acontece no Centro Integrado do Governo, onde médicos e enfermeiros aprendem o suporte avançado de vida em cardiologia. Está ocorrendo o curso de suporte avançado de vida para médicos e enfermeiros e o suporte básico de vida para os técnicos de enfermagem que atuam nas urgências e emergências em todo o estado do Pará. No caso aqui, nós estamos priorizando, neste momento, os da área metropolitana e, posteriormente, de todo o estado. O treinamento busca melhorar a qualidade das assistências para pacientes em emergência cardiovascular cerebral. Esse treinamento é necessário para melhorar a qualidade do atendimento daqueles pacientes que chegam com problemas cardiovasculares cerebrais, as emergências, o infarto agudo do miocárdio, o acidente vascular cerebral, aquelas pessoas que chegam com taquicardia. Então, para isso, nós estamos trabalhando, que chegam parados já, em parada a cardiorrespiratória nos hospitais. Então, nós estamos alinhando as nossas condutas. Esperar o ciclo, dois minutos, para poder avaliar os vídeos. O treinamento é uma iniciativa do Ministério da Saúde, em convênio com o Hospital do Coração, o Agacor de São Paulo, que visam treinar todo o Brasil. Em Belém, oito instrutores realizam o curso. Esse curso consiste no atendimento de emergências, de arritmias e na parada cardíaca propriamente dita, seguindo, através de algoritmos, o diagnóstico e tratamento adequado de cada uma dessas emergências. O treinamento é uma iniciativa do Ministério da Saúde, em parceria com o Hospital do Coração de São Paulo. Os instrutores do Agacor viajam pelo Brasil, realizando o curso em capitais que serão sedes da Copa do Mundo de 2014, e em cidades turísticas, como é o caso de Belém, que é a primeira capital que recebe o treinamento. Nós viemos, através do Agacor, do Hospital do Coração em São Paulo, fazer um treinamento com a rede pública de cidades que vão sediar a Copa e cidades turísticas, como é o caso de Belém. Cerca de 400 profissionais realizam o treinamento, como o Benir, que é uma médica da Rede Pública de Saúde. A cada momento, a gente está lidando com vidas, e a gente tem que estar reciclando, a gente está fazendo as coisas que a gente faz no dia a dia, mas com muita segurança. Eu acho que a gente precisa ter, a cada dia, reciclagens mesmo, para que a gente possa atender melhor a nossa população. E ainda falando sobre saúde, a expectativa de vida do brasileiro subiu para 74 anos e 29 dias em 2011, de acordo com dados do IBGE. Os homens tiveram um ganho maior em relação às mulheres na última década. O índice de mortalidade infantil também diminuiu. Esse dado aponta para o cumprimento dos objetivos de desenvolvimento do milênio para 2015, com a redução da mortalidade das crianças menores de 5 anos em até dois terços, a partir de 1990. Condições de moradia, como saneamento básico, são fundamentais para definir esses níveis. As informações são tomadas como base para o planejamento da Previdência Social do país. Amanhã, no Dia Mundial de Luta contra a AIDS, haverá uma programação na Praça da República, em Belém. Equipes de profissionais da saúde estarão concentradas numa mobilização com a população das 8 horas da manhã ao meio-dia. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, a Pastoral quer incentivar, na verdade, relatar a importância do diagnóstico precoce. A gente vai conversar um pouquinho com o Francisco Araújo, que faz parte do trabalho da Pastoral da AIDS, para falar para a gente. Francisco, por que a gente deve entender a importância desse diagnóstico precoce? Bom, partindo da valorização da vida, é muito interessante que todos saibam a sua condição de sorologia, seja positiva ou negativa. É sempre bom saber, com antecedência, portanto, a Pastoral de DST AIDS, juntamente com os pastorais de conjunto, pastorais sociais, pastoral da criança, da família, juventude, e com a parceria do governo do estado, vem incentivando a testagem o quanto antes, para que as pessoas possam iniciar seu tratamento, se for o caso, se não, poderem valorizar ainda mais a vida, né? Agora, Francisco, o trabalho do diagnóstico precoce é só uma etapa das funções de vocês. Vocês também promovem várias ações educativas? Justamente. A Pastoral trabalha na linha de incidência política, Trabalha na linha de espiritualidade, acolhida, solidariedade, ecumenismo. Nós também fazemos visitas aos PVHAs, que são as pessoas vivendo com HIV AIDS, prestando solidariedade, e também, sobretudo, formações na escola. Tem um programa do governo, o SPE, Saúde e Prevenção nas Escolas. Nós viabilizamos essas informações e a evangelização da sexualidade, sobretudo. Agora, Francisco, neste Dia Mundial de Luta contra a AIDS, vai ter uma programação especial, justamente, para vocês incentivarem as pessoas. Justamente. Em parceira com o governo do estado, a Pastoral tenta sempre estar abordando campanhas e buscar ir nos bairros, né? Estar em locais de fácil acesso. Portanto, a Pastoral do CNBB Regional Norte 2, da Arquidiocese, das outras dioceses que compõem a CNBB, ela está em parceria e agora, em Belém, amanhã, dia 1º, estará acontecendo testagem na Praça da República, em parceria com a URIDIP, que é a Unidade de Referência Estadual, e no Telégrafo, que é o CTA Belém, Centro de Testagem e Aconselhamento, lá no bairro do Telégrafo, na Avenida Pedro Álvares Cabral. Francisco, quem quiser o contato com a Pastoral, como é que a gente faz para ter mais informações? Bom, a Pastoral, você pode entrar diretamente em contato com a coordenação da Arquidiocese, ligando para o telefone 8263-7814, ou diretamente para a sede da CNBB, 3266-0055. Obrigada, Francisco, pelas suas informações. É com você, Marcos. Técnicos do Departamento de Infecção Hospitalar e da Vigilância Sanitária do Pará realizam hoje uma vistoria para apurar se houve vazamento de um produto químico vencido em uma unidade de saúde no município de Curuçá, no nordeste do estado. O produto teria contaminado os servidores da unidade. Os pacientes foram encaminhados para a perícia toxicológica do município de Castanhal. Segundo o Departamento Epidemiológico da SESPA, há também a suspeita de que a contaminação tenha ocorrido por algum tipo de vírus respiratório. Os pacientes aguardam resultados de exames. Segundo o secretário de Saúde de Curuçá, a higienização da unidade de saúde foi reforçada. A partir de amanhã, os taxistas de Belém estão autorizados a cobrar a bandeira 2 nas corridas feitas em qualquer horário do dia. Quem tem mais informações é o repórter Ivaldo Souza. Marcos, a medida é determinada por lei e garante o 13º salário dos taxistas, já que a categoria é autônoma e não usufrui desse benefício. Sobre este assunto, eu converso agora com o presidente do Sindicato dos Taxistas aqui de Belém, Alain Castro. Presidente, quanto ficará a corrida na bandeira 2 a partir de 1º de dezembro? A partir do dia 1º de dezembro, o taxímetro, de acordo com a lei 8.537, de 22 de junho de 2006, na letra B do parágrafo 35, determina que o taxista, no mês de dezembro, ele pode, a partir do dia 1º até as 6 horas do dia 2 de janeiro, usar a bandeira 2 como cobrança. O que eu queria explicar para a população é que a bandeira 2 não significa o dobro do valor. É 20% apenas do que é cobrado no normal, na bandeira 1. É como se fosse uma hora extra. Nós queríamos que a população entendesse que, como trabalhadores, como aquelas pessoas que os servem, estão entendendo todos os dias com segurança. Isso é um fator que a gente também, como tem filhos, precisa dar uma bolazinha, uma bonequinha e tal, um presente. Então, a gente queria que a população entendesse. Tem algum cuidado que o usuário deve ter para não pagar além da conta? É claro e evidente. Como o usuário pode entender, a nossa frota é de carros todos da cor branca. Quando você entrar no veículo, é necessário que ele tenha o taxímetro. Se ele não tiver taxímetro, não entrem. Apenas com o luminoso em cima não significa que é táxi. Se não tiver o taxímetro, não entrem, porque é perigoso. Presidente, a bandeira 2 vai até quando? Vai até o dia, às 6 horas do dia 2 de janeiro. Obrigado pelas suas informações. E só lembrando que aqui em Belém existem autorizados a funcionar como táxis cerca de 5.400 veículos. Evaldo Souza para o Nazaré Notícias. Encerra hoje o prazo para que as empresas paguem a primeira parcela do 13º salário. A segunda deverá ser depositada até o dia 20 de dezembro, como prevê o Ministério do Trabalho. Aposentados e pensionistas receberam a primeira parcela em agosto. O INSS iniciou nesta semana os depósitos da segunda parte. Segundo o Diese, cerca de R$ 131 bilhões devem circular na economia brasileira até o final de dezembro. O número de greves realizadas em 2011 foi o maior desde 1997. O setor público é responsável pela maior parte dos movimentos grevistas. Segundo um balanço feito pelo Diese, Pará, 554 paralisações foram contabilizadas no ano passado. 24% a mais que em 2010, quando 446 greves paralisaram os serviços. O principal motivo das greves tem sido a reivindicação por melhores salários, segurança no trabalho e melhores condições de saúde. No setor público prevalecem as greves de órgãos estaduais, seguidos pelos órgãos municipais e federais. No setor privado, a indústria é responsável pela maioria das paralisações e as greves duram em média 5 dias. Já no setor público, as greves duram mais e 10% delas ultrapassam 61 dias. As principais greves ocorridas este ano no Pará foram as das universidades federais, que paralisaram suas atividades por 120 dias. A ferrovia ligando Cuiabá, no Mato Grosso, a Santarém, no Pará, deverá escoar entre 15 a 20 milhões de toneladas de grãos por ano. Estimada em R$ 10 bilhões, a previsão é de que, em janeiro de 2013, sejam iniciados os estudos de viabilidade técnica e econômica, segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres. O prazo para sua conclusão é de um ano. Representantes dos governos de Mato Grosso, do Pará, da União e investidores chineses se reuniram esta semana em Cuiabá para conversar sobre o projeto. De acordo com o formato apresentado pela Universidade Federal de Santa Catarina, os trilhos vão percorrer uma distância de um pouco menos de 2 mil quilômetros. Na noite de ontem, os paraenses tiveram a oportunidade de observar um fenômeno astronômico, a aproximação da Lua com o planeta Júpiter, o maior do nosso sistema solar. O fenômeno é considerado raro e pode ser visto por todos os paraenses no início da noite de ontem. Quem procurou por um espaço com melhor vista, como a Orla de Belém, pôde aproveitar telescópios disponibilizados pela equipe de astronomia da Universidade Federal do Pará, o que permitiu a observação das luas galileanas, os satélites naturais do planeta Júpiter. Elas receberam esse nome em homenagem ao seu descobridor, Galileu Galilei. E você acompanha ainda nesta edição, projeto proporciona cursos para a terceira idade em Belém. Museu Emílio Guilde realiza a campanha de Natal. Praça Santuária é palco de programação musical de Natal. Agenda cultural para este final de semana e o bate-papo musical com o cantor e compositor Adilson Alcântara. Descansar. Para muitos, essa deve ser a tarefa de quem passa dos 60 anos. 10,8% da população brasileira está nesta faixa etária. Você vai conhecer nesta reportagem o exemplo de pessoas que fizeram da terceira idade um momento produtivo e cheio de descobertas. O projeto Vida Ativa na Terceira Idade já existe há 12 anos e sempre oferece diversos cursos às centenas de idosas. A maioria reside em Ananideua. Nesta turma de 25 alunas, acima dos 50 anos, elas aprendem a fazer artesanato. Nas mãos, habilidade com agulha, linha e tecido. E aos poucos, um simples pedaço de pano vai se transformando numa obra de arte. Aos 62 anos, Maricely Santos diz que o curso melhorou sua qualidade de vida. Eu me sinto muito bem, eu sinto que a minha autoestima melhora, o meu ego. Assim, é tudo de bom. Todo tempo eu quis participar, mas antes eu trabalhava. Então, quando eu me aposentei, eu resolvi logo ouvir, procurar mesmo, porque era uma coisa que estava na minha cabeça no longo tempo. O curso de artesanato conta com uma hora de aula, sempre às terças e quinta-feiras, a partir das 3 horas da tarde, na Associação dos Servidores da Assembleia Legislativa. Aqui a gente está aprendendo vagonite, comem vagonite em fita, vagonite em linha, artesanato de crochê. Então, aplique de tecido, fazendo desenho, botando nos guardanapos. Já foram produzidas várias peças, como travesseiro, bordados, camisetas estampadas, crochê, guardanapos e outros. Eu acho assim, uma amizade, um reforço da nossa idade, que é uma grapia de você movimentar sua mente, suas mãos. E muitas pessoas, por meio de depressão, é que se sentiu bem, fazendo trabalho. Aí a gente, que tem pouca renda, já vende para ajudar. Aqui é visível a dedicação das alunas e o interesse em aprender coisas novas. Para muitas, a produção do artesanato serve como renda extra. O projeto, como em todo, ele proporciona aos idosos atividade física orientada, buscando uma melhor qualidade de vida. Esse é o nosso principal foco. O Museu Emílio Guilde realiza uma campanha de arrecadação para o Natal. Os beneficiados serão os moradores das comunidades do entorno da Floresta Nacional de Cachuanã, no Marajó. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. Marcos, a bilheteria do Museu Emílio Guilde, deste sábado e domingo, será revertida para proporcionar o Natal com brinquedos para as crianças da Floresta Nacional de Cachuanã. Quem quiser, também pode pagar a sua entrada no museu com a doação de um brinquedo. Todos os anos, a instituição angaria donativos para dar para essas pessoas desta comunidade, que fica na ilha do Marajó. Quem quiser participar desta ação, basta doar os brinquedos no Museu Emílio Guilde ou então no campus de pesquisa da instituição, que fica localizado na Avenida Perimetral, número 1901. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Mais de um terço de tudo o que o Brasil produziu em 2011 foi para os cofres públicos. Segundo números divulgados hoje pela Receita Federal, a carga tributária no ano passado correspondeu a 35,31% do PIB. Houve um crescimento de 1,78 ponto percentual em relação a 2010. O número corresponde à arrecadação da União dos Estados e Municípios, dividida pelo PIB, a soma de tudo o que é produzido no país. Natal na Praça. Neste domingo, até o dia 23 de dezembro, em todos os finais de semana, a Praça Santuário de Nazaré vai ter uma programação especial. A repórter Larissa Cristina tem mais informações sobre as apresentações musicais de Natal. Marcos, quem inicia a programação neste domingo é o coral do Projeto Cururu, da paróquia de Santo Antônio de Lisboa. Logo depois, às 8h30 da noite, sobe ao palco a banda de música da 8ª Divisão Militar e a 8ª Região do Exército. Durante todos os finais de semana de dezembro até o dia 23, a Praça Santuário recebe uma programação especial de Natal. Com apresentação de companhias de dança, grupos de teatro e bandas. Todos os shows são abertos ao público. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. Acompanhe agora as dicas para o final de semana na Agenda Cultural. A exposição Centenário do Cinema Olímpia conta a história do cinema mais antigo do Brasil ainda em funcionamento. Em exposição no Cine Olímpia até o dia 30 de dezembro, de terça a domingo, de 2h da tarde às 8h da noite. A entrada é franca. Espetáculos de dança, desfiles e DJs fazem parte da 21ª edição do Festival de Dança do Pará. O festival começa às 6h da tarde deste sábado no Amfiteatro São Pedro Nolasco, na Estação das Docas, e segue até terça-feira. A cantora Rosângela Maria faz um show em tributo às estrelas Fafá de Belém, Leila Pinheiro e Lucinha Bastos. Nesta sexta-feira, a partir das 8h da noite, no hall do prédio do Centur. Ingressos na bilheteria do local. O espetáculo Eu Me Confesso, Eneida, volta em nova temporada neste final de semana no Teatro Cuíra. As apresentações seguem até domingo, sempre às 8h da noite. Ingressos na bilheteria do local, com meia entrada para estudantes. E o nosso bate-papo de hoje é com o artista paraense Adilson Alcântara. Ele nos conta sobre o ano de 2012 e os projetos para o próximo ano, como a turnê de lançamento do CD Adilson Alcântara há 20 anos. Marcos, o nosso bate-papo desta semana está mais que especial na companhia de Adilson Alcântara. Ele que já esteve com a gente, né, Adilson? Já participou do nosso quadro aqui. Já participei e estou achando bacana porque foi no início do ano, né? Então agora tenho todas as possibilidades de contar tudo o que aconteceu esse ano e vou contar também tudo o que vai acontecer ano que vem. Somos nós agora. Vamos começar pela parte mais legal, né? Esse final de ano já tem lançamento de CD. Esse final de ano eu podia lançar um novo CD, que é Adilson Alcântara há 20 anos. Eu vou deixar para 2013 os dois CDs, Adilson Alcântara há 20 anos e o CD Cantar. O Adilson Alcântara há 20 anos já está gravado, o Cantar eu estou indo no estúdio gravando. Então provavelmente ano que vem, novidades, turnê nacional, primeiro semestre, turnê internacional no segundo semestre. Um ano vitorioso, um ano que a música paraense teve uma visibilidade muito interessante para o Brasil. Você estava falando há pouco da visibilidade que alguns artistas paraenses, estão ganhando e estão trazendo também para os artistas daqui. Como é que você está vendo essa resposta? Como é que isso está refletindo em você? Essa forma reflete de uma forma interessante. Por exemplo, ontem mesmo eu fui convidado por todo o elenco do Serra Pelada para estar com eles. E eles me receberam com uma honra, todo mundo de São Paulo, né? Eles entenderam que a música paraense e os artistas aqui são extremamente valiosos, né? E outra forma também é os convites que tem pelo Brasil. As pessoas convidam, vem para cá, vem cantar aqui em Belo Horizonte, vem mostrar o teu trabalho aqui em São Paulo. Vem logo para o Brasil, a minha casa está te esperando, a gente quer conhecer, a gente já conhece as músicas de vocês, enfim. E também a facilidade que a gente tem na rádio. Olha, eu estou gravando algumas coisas, alguns clipes aqui, mandando para algumas televisões, algumas rádios pelo Brasil que estão pedindo. Gravem, mandem. Então, essa troca agora está muito mais forte. O que as pessoas podem esperar desse CD? Olha, as pessoas podem esperar a música que eu lancei no início do ano, que foi Na Chuva da Tarde, que vai estar no CD de São Paulo, que eu canto há 20 anos, né? Vamos tocar ela, que tu achas? Vamos tocar? Vamos tocar mais esse ano. Na Chuva da Tarde caiu uma manga na minha cabeça Na Chuva da Tarde caiu uma manga na minha cabeça Eu me vivo comendo ela sumando Antes que eu esqueça Eu me vivo comendo ela sumando Muito sucesso, muito obrigada Edson por conversar conosco. E o Nazara Notícias desta semana fica por aqui Tenham todos um excelente final de semana E até segunda-feira. Agora a gente fica um pouco mais Já Edson Alcântara Tempo 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 Não é certo e eu vou indo Indo No refaz do meu destino Tu vai e leva então Faz a festa no meu coração Quis que não foi em vão Esse mar revirando a paixão A lua, amor Me clareia a noite inteira Vivo santa sexta-feira Hoje é dia de cantar A lua, amor Me clareia a noite inteira Vivo santa sexta-feira Hoje é dia de cantar Hoje é dia de cantar De cantar A lua, amor Amém.